E agora a gente volta a falar de vacina, porque hoje o Mossoró começou a vacinar um novo grupo de idade dentro das comorbidades. E sobre isso eu vou chamar agora a repórter Manuela de Souza, que vai falar pra gente como é que tá essa sequência aí da vacinação. Boa tarde, Manu. A expectativa é boa em relação a acabar a vacinação aí das comorbidades? Oi, Natália. Boa tarde pra você e pra quem nos assiste agora na hora do almoço, acompanhando ao vivo o TCM Notícias. Eu estou aqui no ginásio do SESI pra falar com a Tevaldo de Lima, ele que vai trazer essa resposta pra você, mas as imagens ao vivo que a gente já mostra aqui, já dá pra visualizar aí a movimentação muito mais intensa que outros dias, quando nós estivemos também presentes aqui ao vivo durante essa participação no telejornal aqui com você. Natália, agora sim vamos conversar com a Tevaldo. Tevaldo, hoje a maior movimentação, quem tá sendo vacinado, quem recebe essa vacina? Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui no ginásio do SESI, as pessoas que estão sendo vacinadas são aquelas pessoas com comorbidade ou com deficiência permanente que recebem o BPC a partir de 40 anos ou mais idade. Então esse público, com as devidas comprovações, pode estar se dirigindo ao SESI até as 16 horas pra estar recebendo sua vacina. Quando você fala com as devidas comprovações, por que esse público ele precisa apresentar uma documentação aqui no ato da vacina? Isso, além da original, também tem que trazer as cópias pra deixar aqui com a equipe que está vacinando. No caso, comprovante de endereço, além disso, também uma prescrição médica com indicação clínica pra vacina, laudo médico ou no caso, também a questão de medicações que faz uso pra estas comorbidades, algo atualizado pra que, no caso, a equipe vacinadora possa estar dando continuidade nesse processo. Além disso, também é importante a cópia de um documento oficial com foto pra comprovar que, no caso, a pessoa que vai receber essa vacina é a mesma que está na questão da indicação clínica. Entendi. Hoje aqui no SESI, Etevaldo, no ginásio, somente a Coronavac? Não, aqui no SESI somente a AstraZeneca. Então, isso, a AstraZeneca está sendo aplicada aqui primeira e segunda dose. Em dez unidades básicas de saúde do município, também neste mesmo horário, das oito às dezesseis, estamos fazendo a, no caso, Coronavac, a D2 daquele público que recebeu sua primeira dose até dia dois de abril. Então, dez unidades básicas de saúde, das oito às dezesseis horas, estão atendendo esse público que recebeu sua primeira dose da Coronavac até dia dois de abril. Isso mesmo, minha gente. Aqui só a AstraZeneca, né? Eu que me confundi aqui com as vacinas. Mas, falando em Coronavac, vamos falar aí sobre a questão do déficit dessa vacina ainda aqui em Mossoró. Ainda é grande. Você tem números para mostrar, dizer para a gente? Sim, ainda é um número considerável para ser vacinado com a segunda dose. Hoje está previsto chegar um novo lote, no caso da Coronavac e do Butantan. Dependendo desse total, a gente vai ver a possibilidade de ampliar até contemplar todos. Também existe outra perspectiva de, no Estado, até quinta-feira, chegar um novo lote. Então, acredito que dentro dos próximos dias nós vamos estar normalizando essa situação. Tudo vai depender do quantitativo de doses que vai ser disponibilizado pelo Ministério. Mara, a gente espera. Obrigada, Etevaldo. Está aí, Natália, as informações atualizadas sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Mossoró. Natália. Natália. Natália.